TV PRTB, mais uma vez vocês, amigos do Brasil, interplanetário também, né? Aqui vai para todo mundo. Gente, olha, essa reforma política está sendo uma coisa louca. Já estamos falidos, quebrados no nosso orçamento. Como pode o Congresso querer R$ 3,6 bilhões para fazer eleição? Não é nem para político partidário, é mentira, é uma falácia. É para deputados, senadores fazerem, no ano que vem, essa bagunça de sempre. Só para eleição, 45 dias apenas, vão gastar R$ 3,6 bilhões. Enquanto nós estamos com o povo passando a perda de toda a ordem, fome, miséria, toda a ordem de insegurança, os favelados com problemas, as periferias com problemas, saúde, educação, o país todo sem orçamento, os municípios, os estados. Agora, dinheiro para banco tem R$ 700 bilhões. Um terço do orçamento nacional de R$ 2,4 trilhões, R$ 700 é para banco. As nossas forças amadas sucateadas. Sem orçamento, senhor Temer, senhor Meirelles. E o Congresso, não acorda? Parece que está em outro país, está em outro mundo. Vamos parar com isso. O povo já está entendendo e vai marchar para cima deste Congresso. Eu estou avisando, são vários vídeos, várias vezes, e estão atentos ao que estão fazendo e promovendo essa bagunça com dinheiro público. Eu não quero dinheiro nenhum desse negócio, não. Fundo partidário é uma coisa, eleitoral é outra, fique como está. Você não sabe fazer campanha política sem dinheiro, por quê? Pega a televisãozinha, como estou aqui com a Câmara, e faça na internet. Faça a propaganda na rua. Tem esse negócio de gastar fortunas no tempo que se fazia com o senhor João Santana. O senhor Duda Mendonça, gastavam muito para mentir. Eu falava, o mundo rosado da Dilma, que é uma mentira, está aí provado. O senhor João Santana confessou. O senhor Duda confessou que preparava o senhor Lula com mentiras, vendendo falácias, besteiras. Todo bonito. E no fundo era outra coisa. Para que gastar dinheiro com o marqueteiro? Para que gastar dinheiro com esses vendedores de sonho? Por isso que eu digo, este Congresso tem que ser responsável neste momento. Este Congresso precisa legislar, não em causa própria, não com o imbigo, mas com a cabeça, olhando o macro, olhando o Brasil como um todo, tendo sensibilidade, tendo a responsabilidade. Aí sim, as pessoas vão acreditar, não apenas no presente, difícil que vivemos, mas no futuro, no futuro dos nossos filhos. É isso aí, gente. Pensem no que eu estou falando. Está falando o homem. Já tem larga experiência. E muito mais derrotas do que vitórias. Mais de bom senso. Focado. E que fala do fundo do coração. Deus lá em cima está inspirando neste momento. Vamos seguir o que o povo quer e o que o povo diz. E não o que o um vivo comanda e o nariz aponta. Abraço a todo o Levidécio. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.